Quero tomar essa bebida e dois azulão, deve eu desmantê-lo. Pronto. Agora mande logo cavar o buraco antes. Pra você tomar no caneto, seu bicho velho safado. Você não precisa disso não. Graças a Deus, você tem saúde suficiente. Você não precisa ficar tomando essas porcaria, não. O azulão. É só pra quem não tem potência. A tua potência fracou, foi? Não. Quanto mais, melhor. Agora toma e vá pra bem longe de mim. Pra você, mãe, ser com a espada de pé junto. Melhor do que ir com os pés separados. Que é? Pare com isso. Pare com isso que você agora se adaptou com esse negócio de boda. Eu tenho um pavor disso. Vamos dormir, caba safado. É o azulão. Eita. Eu vou dormir. Vai deixar de bocão. Quem manda é lobão. Sempre foi. Ficar assim mesmo. Pianinho. Globo tá bravo. Vai dormir, bicho. Cara de roda. Bicho velho ogento. Tô lembrando do show. É o show mesmo.